Galerinha, se inscreva no canal aí e deixa o like no vídeo E deixe nos comentários uma música que você quer que eu cante Que eu vou estar cantando, galerinha, bora lá Era uma vez uma história de love na cidade De uma menina inocente e um homem de verdade E ele procurava uma mulher pra ele amar E ela procura de um homem se relacionar Um belo dia na rua tudo ia mudar Ela saindo com as amigas e indo trabalhar No desacerto do parão aberto de saída Rodava pra ouvir o grito das suas amigas Amiga, cuidado, eu vi um carro na tua indireção Quando me deparei lá já estava no chão Parei a moto e desci pro socorro prestar E foi aí que eu percebi que ia me apaixonar Eu perguntei se ela estava muito machucada Ela me disse que só estava com a pena ralada Levantei ela e falei, cuidado aí na rua Tomo meu número e me liga pra qualquer ajuda Segui o meu caminho e continuei meu dia Mas não tirava da cabeça aquela menina Cheguei em casa, deitei no sofá, liguei a TV E só pensava quando quis de novo eu ia ver Peguei do sono e acordei com uma ligação Era uma voz tão doce que tocou meu coração Era aquela menina mais cedo do acidente Disse que eu fui muito gentil, que eu era diferente Falou que queria me ver, chamei ela pra sair Vamos sair, jantar, pegar um cinema pra se distrair E depois do cinema, levei ela pra minha casa Era a mulher que eu sonhava pra ser minha amada Tempo passou e decidimos nos casar Avisamos familiares e vamos portar E no dia do casamento ela tava linda Era a mulher que eu sonhava pra minha vida Tempo passou e ela descobriu que tava grávida Fiquei feliz ao momento em preparar a casa E no final da gravidez ela tava tão bela Só que numa noite chuvosa aconteceu a tragédia E voltando de um restaurante com a nossa família Guardando o carro na garagem uma armadilha Dois bandidos encapuzados queriam roubar E eu sem ter o que fazer falei pode levar E de repente eu escutei o barulho de um tiro Pegou no peito dela e os bandidos fugiram Desesperado eu liguei para o resgate Chegando lá o doutor me disse que era tarde Que a bala foi fatal e isso fez ela morrer Ainda dava pra salvar a vida do bebê Então ele nasceu Então ele nasceu numa cena cruel Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu